Eu tenho outras, mais seis formas de você agradecer. Se você achava que já tinha várias que você não conhecia, você não sabe o que vai acontecer agora. Essas são um pouco menos usadas, não menos usadas, mas menos corriqueiras, principalmente quando a gente fala de alguém que está aprendendo francês. Mas é muito possível que você escute ou leia ou receba um agradecimento dessa forma. Então, uma forma um pouco mais formal, até um pouco mais poética, é dizer, je vous suis reconnaissant. Com a letra E no final, se for feminino, je vous suis reconnaissant. Vou aumentar a câmera aqui em mim. Je vous suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant. Pode ser tu também, tá? Eu sou muito agradecido a você. É como se eu dissesse isso. Então, isso tem um peso maior, um peso no sentido de... O agradecimento é mais intenso. Je vous suis reconnaissant. Ou un grand merci. Isso é muito comum. Un grand merci. Muito comum por escrito, sabe? Tipo, alguém solucionou um problema para você, aí você manda assim, nossa, muito obrigada. Você quer ser enfático, você fala un grand merci. Assim como é muito comum a próxima também. Merci mille fois. Ah, merci mille fois. Mil vezes, obrigado. Não sei nem como te agradecer. Mille fois merci. Eu posso falar das duas formas. Mille fois merci ou merci mille fois. Tá? Independe a ordem aqui. Foie significa vezes, tá? Em francês. O próximo. Je tiens, vous remerciez. Esse é bem formal. Muito usado em cartas formais. Em cartas para procurar emprego. Em cartas de... Do que você quiser. Eu, se você quiser, adoro escrever carta. Aí você vai escrever... Je tiens, vous remerciez. Esse tiens, né? Se você traduzir ao pé da letra, você vai achar que é eu seguro. Je tiens. Je tiens le verre. Estou segurando o copo. Mas je tiens, vous remerciez. Eu faço questão de te agradecer. Eu faço questão de... De vous remerciez. Então, eu estou usando uma situação formal. É claro que eu poderia dizer je tiens à te remerciez. Mas, ainda assim, seria um pouco formal, tá? Mesmo usando te. E é mais comum você ver essa expressão com o uso do vous. Je tiens à vous remerciez. C'est très aimable de votre part. Mais uma vez, tá escrito votre aqui. Mas eu posso trocar pra uma situação mais informal e dizer de ta part. E aí fica o seguinte. Deixa eu aumentar aqui pra você. C'est très aimable de votre part. C'est très aimable de ta part. É muito amável. Muito gentil. Muito amável da sua parte, tá? E, finalmente, eu posso dizer ça me touche énormément. Nossa, me toca. Eu fico tocada. Fico mexida pelo que você fez por mim, por exemplo. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Então, aqui você tem várias formas. Me conta nos comentários qual dessas, dessa página aqui, você tá pensando em usar. Eu vou ler todas de novo pra você treinar a pronúncia e a escuta. Je vous suis reconnaissant. Como eu sou uma mulher, eu falaria da seguinte forma. Eu vou ser reconhecente. Um grande obrigado. Um grande obrigado. Um grande obrigado. Um grande obrigado. Obrigado milha vez. É outra ordem. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. C'est très aimable de votre part. C'est très aimable de votre part. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Esse me, eu posso falar ele bem curtinho. Ça me touche. Ça me touche. Isso é uma coisa bem corriqueira de francês, tá? Na hora de pronunciar. Bom, até aqui a gente viu diversas formas de você agradecer. E se você tá realmente querendo ativar o seu francês, até aqui você já deve estar inscrito no canal. Você já deve ter me mandado aqui nos comentários quais são as formas novas que você aprendeu, que você deseja usar a partir de agora. Mas não basta você saber agradecer. Porque alguém pode agradecer por algo que você fez. Uma coisa simples. Aliás, aquele merci. Merci. Acontece muito, tipo, tô pensando assim em uma situação. Você pede licença no metrô, quando o metrô tá cheio, aí a pessoa fala merci. Merci. Então, é bem comum você ouvir isso. Então, é importante também que você saiba reagir ao agradecimento. Tipo, em português, a gente fala assim, obrigado. Não tem de quê. Imagina essas expressõezinhas. Como é que a gente fala isso? En français. Comment reagir a um remerciement? Remerciement é um agradecimento. É um remerciement. Então, a gente tem essa listona aqui. Eu vou falando um por um e eu quero que você repita comigo. De rien. É o mais comum. De rien. De nada. Je t'en prie. Je t'en prie. Aí, aqui, a tradução vai ser todos de nada, tá? Não tem de quê, de nada. Aí, com pequenas variações. Então, eu vou só ler, não vou ficar traduzindo um por um. Porque, em português, a gente tem menos formas que eu me lembre, pelo menos, de dizer isso. Então, vou voltar do começo. De rien. De rien. Je t'en prie. Je t'en prie. Estou usando je t'en prie. É mais informal. Se fosse formal, eu diria je vous en prie. Que eu nem coloquei aqui. Eu devia ter colocado. Je t'en prie. Je vous en prie. Avec plaisir. Avec plaisir. Muito comum, eu vi isso. Com prazer. Foi um prazer. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui vous remercie. Só eu que tenho que te agradecer. Merci à toi. Merci à vous. Obrigada, você. Merci à toi. Merci à vous. Oh, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Esse é o nosso famoso não tem de quê. C'était un plaisir. Oh, c'était un plaisir. Foi um prazer. Se leva de soi. Não se preocupe. Se leva de soi. Tout le plaisir était pour moi. Mais formal, esse jeito. Tout le plaisir était pour moi. O prazer foi todo meu. Em português, até um pouquinho, não é tão formal, né? Em francês, é. C'est gentil de ta part. C'est gentil de votre part. Tem uma gentileza da sua parte. Gentileza da sua parte, sempre. C'est gentil. C'est gentil. Ai, que gentileza. T'inquiète. Esse é bem informal e eu quis colocar porque eu acho que eu respondo muito assim para os meus amigos. T'inquiète. Oh, t'inquiète. Tipo, não se preocupe, sabe? Eu vou ler mais uma vez os mesmos. Eu quero que você repita e aqui agora eu vou aumentar a câmera em mim. Achar assim do jeitinho que tá. Pra você ver como eu mexo minha boca. Isso vai te ajudar muito. Alors, c'est parti. De rien. De rien. Je t'en prie. Je t'en prie. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Outra versão. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Não há de coisa, não há de coisa. Foi um prazer, foi um prazer. Isso vai de você, isso vai de você. Tudo o prazer foi para mim. É gentil de sua parte, é gentil de sua parte. É gentil de sua parte, é gentil de sua parte. É gentil, é gentil. T'inquiante, t'inquiante, t'inquiante. Espero que até aqui você já tenha aprendido alguma coisa nova. Eu tenho quase certeza que sim. Eu criei alguns diálogos em situações variadas. São três, se eu não me engano. E aí, para você ver isso na prática, como é que poderia acontecer. A primeira situação, você dá um zanquefé num café em Paris. Eu já estou te imaginando, né? Tem umas ruas de Paris, se achando chique, elegante. Então, vamos lá. A primeira pessoa fala, bonjour, zanquefé, sirvo, plé. Não pode esquecer o sirvo, plé, hein? Então, bom dia, um café, por favor. Aí a pessoa entregou o café. Aí você fala, merci beaucoup. Aí a pessoa responde, deux rias, c'est un plaisir. É uma versão. Claro que esse mesmo diálogo pode ser em dez milhões de versões diferentes. E esse é um ponto de atenção que você tem que ter. Quando você se apoia demais em aprender de cor, vocabulário ou textos dessa forma, isso aqui pode acabar te atrapalhando. Porque você tem que ter liberdade de uso do idioma. Ou seja, autonomia para falar francês. E você vai ter essa autonomia, essa liberdade para usar o francês, se e quando você não só aprende as palavras soltas, aprende o contexto, mas você usa isso na prática antes da situação real de comunicação chegar. E se você mora já em um país de língua francesa, já vai vivendo isso. Agora, se você não mora, sempre fica de olho nos meus canais, nas minhas comunicações, porque eu sempre explico como é que você pode ativar o seu francês. Quando você recebe um presente, como é que você agradece? Vamos ver aqui o nosso diálogo. Oh, c'est pour moi! Tem isso aqui, ó. Oh, c'est pour moi! Oui, c'est un petit qu'est-ce que tu as aprecieuses. Oh, merci infiniment, c'est très gentil de votre part. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. Claro que a outra pessoa poderia reagir. Falar, por exemplo, Oh, cela va de soi, cela va de soi, que é nosso diálogo. Ele está um pouquinho mais elegante. Eu fico imaginando aqui a situação. E, finalmente, quando alguém te ajuda em alguma coisa. Aqui eu criei uma situação um pouco mais formal. J'ai du mal avec ce projet. Nossa, ce projet foi tão difícil para mim. Pas de problème, je suis là pour vous aider. Estou aqui para te ajudar. Isso poderia ser eu, né, professora, falando. Merci bien, je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Nossa, que obrigado. Eu não sei o que eu faria sem você. Então, você está vendo? A gente pode aplicar essas mesmas formas de você agradecer, de você reagir em diferentes tipos de situações. Mas, principalmente, repita em voz alta comigo. Assiste essa semana toda essa aula para você ter várias formas de agradecer. E quando você tiver a oportunidade de falar com alguém, seja em uma aula, seja em uma sala de conversação, seja em uma situação real, se você estiver em um país de língua francesa, tenta usar alguma outra dessas expressões. E mais um detalhe, se você não estiver em alguma dessas situações, mas ainda assim quer treinar, uma coisa que você pode fazer é assistindo um filme, um vídeo, uma série, você tentar reconhecer alguma dessas expressões. Será que você reconhece alguma que não seja só o Merci ou o Merci Boku? Tenho certeza que você vai começar a perceber. Dito isso, o que você acha que eu preciso fazer agora com você? Merci. Merci Boku. Merci infiniment. Mil fois merci. E à la prochaine. E à la próxima.